Fada Fada querida Dona da minha vida Você se foi Levou meu calor Você se foi Mas não me levou Lua Lua de encanto Poxa Pra quem eu canto Ela levou Minha magia Mas ela é Minha alegria Então Vejo uma luz Sinto um cheiro De perfume no ar Vejo minha casa Sua vara de montão Tornando meu coração Madrugada de amor Que não vai acabar Se estou sonhando Não quero mais acordar Minha história linda Meu conto De amor Alva que me diz que essa paixão Não é igual O meu sentimento é bem mais que uma emoção Eu espero o tempo que for Minha fada do amor Vejo uma luz Uma estrela brilhar Vejo uma luz Sinto o cheiro de perfume no ar Vejo minha fada em sua vara de contão Tocando meu coração Tocando meu coração Madrugada de amor Que não vai acabar Se estou sonhando Não quero mais acordar Minha história linda Meu conto De amor Alva que me diz que essa paixão É igual O meu sentimento é bem mais que uma emoção Eu espero o tempo que for Minha fada do amor Minha fada do amor Para vocês, com a gente Madrugada de amor Que não vai acabar Se estou sonhando Não quero mais acordar Minha história linda Minha fada do amor De amor Alva que me diz que essa paixão Não é igual O meu sentimento é bem mais que uma emoção Eu espero o tempo que for Minha fada do amor Eu espero o tempo que for Eu espero o tempo que for Minha fada do amor Do amor Do amor Obrigado!